Se todo mundo viu porque você já está bem, todo mundo viu porque você já está bem. Pra fazer eu ser despedida do mundo, pra fazer eu ser apaixonado do mundo. Se todo mundo viu porque você já está bem, todo mundo viu porque você já está bem. Vocês cantando bem alto o refrão assim, ó. Se todo mundo viu porque você já está bem, todo esse esforço que eu estou fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu porque você já está bem, todo esse esforço que eu estou fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu porque você já está bem, todo o Brasil te reconhecendo. Você já deixou a gente orgulhoso, eternamente aplaudindo a fé.